A CIDADE NO BRASIL Começou a mexer o café com leite com a colherzinha. O líquido quase transbordava do copo, empurrado pelos movimentos do utensílio de alumínio. Ouvia-se o barulho do metal contra o vidro. Tim, 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 tim. E o café com leite girava. Girava com uma cova no meio. Eu estava sentado mesmo em frente. O café estava cheio. E a mulher continuava a mexer, a mexer, imóvel, e sorria ao olhar-me. Sentiu uma coisa subir por mim acima. E citei-a de tal maneira que se viu na obrigação de se explicar. O açúcar ainda não está derretido. Para me provar, bateu-o várias vezes com a colher no fundo do copo. Recomeçou a mexer metodicamente a beberagem com uma energia relebrada. Voltas e mais voltas. Sem parar. Eternamente. E continuava a olhar para mim. Sorrindo. Então me puxei da pistola. E disparei.